Amores, a paz do Senhor a todos, tá? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo no canal e hoje vai ser mais um abrindo sacola dessa vez do 5.4 do Boticário, tá gente? Já vou adiantando pra quem me acompanha vai ser um abrindo sacola porque eu fui buscar na minha distribuição quando vem pra minha casa, pra minha casa eu faço abrindo caixa, certo? Que é a partir de 400 reais aqui na minha distribuição eles trazem em casa e esse pedido aí foi um valor aí de 655 mas como eu tinha outras coisas pra resolver no centro então eu acabei mesmo buscar, certo? E gente, muita chuva aqui por aqui em Pernambuco se tá chovendo aí no seu estado, comenta aqui pra eu saber porque desde ontem pela madrugada começou chovendo e foi toró, relâmpago e tudo mais inclusive cheguei encharcada, tomei um banho por isso que ainda tô com o cabelo todo molhado porque foi muita chuva saí logo cedo com o maridão, peguei carona, tava estiado gente, quando cheguei lá pelo centro começou a chover e eu não levei sombrinha então tomei banho porque ele teve que vir trabalhar ó, ainda tá um pouco molhada porque eu coloquei essa cola já dentro de outro plástico aqui dentro pra proteger os produtos mas muita chuva por aqui, tá gente? muita chuva mesmo temos que orar uns pelos outros porque quando começa essa chuva sempre tem aqueles mais desprotegidos, né gente? e acaba aí sofrendo consequências, né? mas enfim, gente vou lembrar pra vocês aqui que quem comentou no último vídeo de abrir sacola referente ao ciclo 3 vou estar mandando um beijinho aqui no final do vídeo e se você quiser, de repente, ser meu cliente envia o caixinho pra todo o Brasil esse contato fixo na tela é o WhatsApp qualquer dúvida, me chama eu te explico eu te envio a revista em PDF pra mais informações, ok? então vamos lá, Viviane foi criando esse seu pedido de hoje gente, não tenho nenhuma revista aqui pra mostrar pra vocês porque quando eu cheguei lá na distribuição ela falou que não tinha e esse ciclo da campanha 4 eu vou tentar deixar uma foto na capa do vídeo pra vocês saberem qual é caso vocês não saibam ainda é valido até o dia 26, certo? 26 do 3 e eu ganhei com esse kit 10 amostras do Lens Sublime tá? então foram 10 amostras cada um por 5 aqui que eu tava distribuindo pras minhas clientes e foi isso e agora vamos pro pedido das minhas clientes lindonas amores beijão pra todos vocês, tá? muito obrigada pelo carinho se é novo no canal já fica aqui comigo fazendo parte da nossa família vai ser um prazer ter você por aqui tá? tem vários tipos de conteúdo pra agradar a todos então se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo mas não esquece de deixar aquele like pra fortalecer o YouTube entender que vocês estão gostando do vídeo e recomendar pra outras pessoas então agora sim vamos para os produtos Viviane gente eu tive pedido desse hidratante aqui o refil da linha Pude-se Bem esse aqui é o Nuvem muito gostoso esse espaganço eu já usei bastante e a capacidade dele no caso a quantidade que vem é 400ml tá? é a mesma quantidade que vem no no próprio hidratante da embalagem do hidratante isso aqui é o refil e esse é o Nuvem da linha Pude-se Bem da minha cliente Andréa Andréa muito obrigada pela preferência que Deus abençoe então esse aqui foi da Andréa o Nuvem certo? ainda da Andréa também ela pediu aqui o hidratante o de leite esse de vaquinha aqui que pra vocês verem aqui é 400ml tá? então cabe essa mesma quantidade aqui seja do refil do próprio de leite ou não é a mesma quantidade o de leite também é da linha Pude-se Bem sendo que é outra fragança certo? então esse aqui da Andréa continuando da Andréa ainda ela pediu que estava em promoção nesse ciclo 4 o Glamour tá gente? esse é aquele tradicional que tem a redinha muito lindinho e olha só muito lindo o Glamour ele é 75ml certo? ai gente eu já usei tanto esse Glamour gente gosto bastante gosto do cheiro muito então esse aqui foi da minha cliente Andréa agora vamos pra da minha cliente Elisângela Elisângela pediu o Anny esse é o Anny tamanho família vamos dizer assim é a embalagem maior certo? de 200ml o líquido o perfume então esse é o Anny tradicional gente é muito cheiroso também gosto muito dessas fragrâncias pro dia a dia é maravilhosa tá? e a embalagem parece essa daqui tá? essa embalagenzinha aqui bem fofinha que parece o corpo né? de uma mulher então olha só gente que lindinha a caixinha bem florida bem estampadinha acho muito linda essa caixa então esse aqui é o Anny 200ml da mesma cliente Elisângela também ela pediu o Tati também do grande e é o de 200ml também não sei se vai refletir a luz da ring light que ainda está quebrada gente parece ser uma vergonha né? mas ele está quebrado assim né? o suportezinho que pega no pipé então eu coloco ela em algum lugar pra ajudar a clarear aqui o cenário pra vocês também é uma embalagem muito bonita com essas folhagens e essas flores acho muito bonita então foi o Anny o Tati todos os dois de 200ml da Elisângela obrigada Elisângela pela preferência e da minha cliente Almélia ela pediu esse aqui da linha Dr. Botica é a porção da amizade esse aqui é da linha infantil e essa colônia infantil ela é de 120ml tá? 120ml da linha infantil Dr. Botica e essa é a porção da amizade que na minha opinião esse cheiro aqui é pras duas tá gente? opções aí tanto pra menino quanto pra menina acho super válido um cheiro muito gostoso então esse aqui da minha cliente Almélia e agora gente da minha cliente Vera certo? eu tive pedido dessa desse creme é um creme é um creme é um creme modelador quase não saía ele aqui é pra cabelos crespos mas eu gosto de usar ele porque ele deixa os cachos mais definidos do que o pra cabelos ondulados tá gente? então mesmo sendo pra cabelo crespo eu gosto de usar no meu no de raíça também a linha mate nesse ciclo 4 tá em promoção então comprando dois sai mais em conta então eu peguei um pra mim raíça que o meu já tá ali acabando e um aqui é da minha cliente Vera então saiu mais em conta pegando dois tá gente? olha só e eles são de 290ml então tem bastante e eu uso só pra finalizar mesmo tá gente? pra quando depois que eu coloco um creme mais fininho né? mais suave então eu gosto de finalizar com ele pra deixar aqueles cachos maravilhosos tá? e não é porque é pra cabelo crespo que ele vai deixar o cabelo crespo na minha opinião ele deixa o cabelo com os cachinhos mais firmes tá gente? mais modelado mesmo então foi dois desses aqui pra cabelo crespo definido fala que até 72 horas mas dependendo do que você for fazer tá? senão não dura aí as 72 horas os seus cachinhos perfeitos não mas é bom demais gosto bastante e um cheiro maravilhoso e também eu tive pedido esse aqui eu pedi pra minha filha e tem uma pronta entrega caso você se interesse tá? pra cabelo descacheados essa linha não tá em promoção foi no preço normal esse aqui é pra cabelo descacheados então exemplo a gente toma um banho lavou o cabelo né eu gosto de colocar esse daqui e finalizar com esse eu acho que o caso os cachinhos ficam perfeitos e fica com aquele volume sabe o cabelo leve não fica aquele cabelo pesado fica aqueles cachinhos bem suave e bonito né então esse aqui de 200 gramas cachos firmes e fortes da linha cuide-se bem esse aqui é da linha más que está em promoção você comprando dois e esse aqui é da linha cuide-se bem certo então esse eu gosto mais pro dia a dia coloco ele e quando vou sair eu finalizo com esse então esse aqui um é da minha filha meu e da minha filha né as duas são cacheadas e esse aqui está pronta entrega caso você se interesse e amores esse foi o pedido certo mas quero aproveitar como foi pouco os comentários né mandar beijinhos pra quem comentou no ciclo anterior do abrindo sacola do ciclo 3 certo no próximo vídeo eu vou mandar beijinhos no geral pra quem me acompanha tá sempre deixando os comentários então assim quando for abertura de caixa tanto de milhos como tapaué ou boticário vai ser só específico pra aquelas pessoas que comentaram naquele vídeo específico tá gente porque aí dá pra eu setorizar melhor e mandar beijinhos melhor porque se não se for mandar pra todo mundo no único vídeo vai se estender muito certo então o primeiro beijinho de hoje vai para a Maria tá gente pode ser que vocês olhem aí no comentário não acham a Maria porque ela comenta pelo não sei se eu posso falar assim não sei se é pelo celular não sei sei que o nome da pessoa é Rodrigo que fica aqui nos comentários mas é Maria tá que sempre tá comentando através dessa pessoa aí então Maria um beijão meu amor muito obrigada pelo carinho por estar sempre aqui comigo o próximo beijinho também gente que eu não sei se eu vou pronunciar corretamente porque as vezes a gente lê de uma forma ou pronuncia de outra mas é a Bless Sender Bless Sender M não sei se é bem assim o nome do perfil mas enfim beijão Bless Sender que Deus abençoe muito obrigada pelo carinho seja sempre bem vinda e traga mais gente tá e um beijão também pra minha cliente e amiga Sheila que eu monto o caixinho e viro pra ela lá do Espírito Santo tá sempre por aqui também nos meus vídeos meu amor muito obrigada e se te interesse quiser ir conhecer o canal da Sheila lá tem canal aqui no YouTube o nome do canal só você colocar na barra de pesquisa Sheila Ferreira que você já vai encontrar lá ela mostra os produtos que já comprou comigo enfim gente não conheço pessoalmente mas é como se eu já conhecesse há anos é um amor de pessoa tá então cheirão cheirão pra todo mundo que Deus continue abençoando nossas vendas pra os vendedores né e pra os compradores também porque ainda a gente se não fosse as pessoas que compram né que gostam de ter esses produtos de qualidade e é isso amor cheirão no coração fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo e deixa teu nome cidade e estado onde você tá falando que no próximo vídeo eu vou tá mandando um beijinho pra você também beijos beijos